Olá, tudo bem com você? Efésios capítulo 6, o último capítulo da carta, continua dando dicas importantes para a vida familiar e outras instruções relacionadas com a vida espiritual. Versos 1 a 4, os filhos devem obedecer aos pais, desde que isso não leve a desobedecer a Deus, e os pais não devem irritá-los. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, porque a obediência a Deus sempre está acima de tudo. Paulo cita um dos dez mandamentos no verso 2, provando com isso que considerava a lei de Deus ainda em vigor. Verso 3, honrar os pais é algo tão importante que Deus vincula uma promessa ao mandamento. Os pais irritam os filhos quando são abusivos e lhes dão ordens insensatas, irrazoáveis e impossíveis de ser cumpridas. Devemos criar nossos filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Por isso, precisamos antes conhecer essas instruções. Verso 5, revolução social sem conversão individual é pura ilusão, um paliativo temporário. Paulo não se propôs subverter a ordem social vigente, mas converter as pessoas para que a sociedade fosse mudando aos poucos. Nos versos 5 ao 9, Paulo orienta os escravos cristãos a obedecer e respeitar seus senhores e aos senhores diz para tratar bem os escravos. Levando em conta seus conselhos, esses conselhos de Paulo, aos poucos a escravidão entre os seguidores de Jesus foi se acabando. Deus não faz diferença entre as pessoas é o que está claro no verso 9. Verso 10, devemos nos fortalecer do Senhor, mantendo íntima comunhão com ele. E o verso 11 fala da armadura de Deus que é Jesus. Com ele em nossa vida somos invencíveis. Dos versos 14 a 17, vemos as partes da armadura de Deus, verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra de Deus e nenhuma dessas partes podem faltar em nossa vida. A verdade é o cinto que dá firmeza a toda armadura. A coraça da justiça de Cristo protege nosso coração do perigo, da justificação própria e do pecado. Nossos pés devem estar firmados no evangelho da paz e protegidos por ele. A fé é o escudo que nos protege da descrença, da insegurança, das dúvidas, da mornidão, dos ataques do inimigo. O capacete da salvação protege nossos pensamentos, o cérebro. Ali está a sede das nossas convicções. Que o capacete da salvação mantenha fora da nossa cabeça os maus pensamentos alimentados pelos conteúdos negativos. A palavra de Deus é nossa arma de ataque. Vamos empunhá-la com destreza e coragem para vencer as forças do mal. Verso 18, perseverança na oração e comunhão com o Espírito Santo nos mantém sempre armados. 19, devemos sempre orar pelos pregadores, líderes e pastores. E finalmente nos versos 23 e 24, vemos que Deus quer nos conceder paz, amor e graça. Para isso, devemos amar Jesus com todo amor, com toda a nossa disposição, com amor incorruptível. E aqui terminamos o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, que essas lições importantes de Paulo tenham ficado gravadas, tenham ficado gravadas em nossa mente, em nosso coração e que pelo poder o Espírito Santo, nós as coloquemos em prática todos os dias. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus.